Música Música L-Bras apresenta o helicóptero H-145M ao comando de aviação do exército. O helicóptero bimotor multimissão, que é o mais leve do mundo, pode ser adaptado com o sistema de armamentos de última geração H-Force. O H-Force é um sistema abrangente de armas modular e econômico, que pode ser usado em qualquer versão militar da gama de helicópteros da Airbus H-125M ou H-145M e H-225M. A flexibilidade do sistema de gerenciamento de armas permite que as forças em todo o mundo complementem suas frotas com versões especializadas de ataques leves de helicópteros. Música O H-145M é a versão militar do testado e comprovado helicóptero que teve sua primeira entrega em 2014. Toda a frota do H-145 já registrou mais de 60 mil horas de voo. Com um peso máximo de decolagem de 3,7 toneladas, o ágil e leve H-145M de ataque atende perfeitamente as necessidades das forças especiais. Pode ser usado para uma ampla gama de tarefas, incluindo reconhecimento armado, apoio a fogo terrestre, escolta, transporte tático, entre outras funções. Música Entre os clientes do H-145M estão as forças armadas alemãs, bem como a República da Sérvia e a Tailândia. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL